Eu estou com fé. Estamos no Jardim Botânico de Recife. Nós vamos para o Jardim Botânico que estava fechado há muito tempo aqui em Recife e por conta do Covid-19 passou por uma reforma alguns anos atrás e a gente vai. Chegamos. Obrigado, né? Obrigado. Ele toma ali, ó. Vamos entrar aqui dentro do bioma para tudo. Olha o pau-brasil. É a primeira vez que eu vejo um pau-brasil realmente grande, enorme. Essa é a origem do nosso Brasil, o nome do nosso Brasil. Pau-Brasilha e Chinapa. É semente. Parece um bicho. Legal. Ele cai tudo. Ó, fica baixa. Seca ele, aí bota uma rolinha e certos de águia. Legal. Bem legal isso aqui, ó. Porque é uma trilha. É não, acho que é abelha ou... Quem sabe o que é isso aí, gente? Dê pra gente o que é. Vai, isso aí embaixo. Olha aqui. Muito legal que a trilha, ó. Ele faz uma trilha. O clima aqui é bem úmido, né? Bem úmido. Bem úmido. Mas é gostoso, assim, a escarinha aqui dentro da rua. Muito bonito aqui, ó. Olha as coisas. Muito legal que você vem e fica aqui, ó. Gostei. Olha a tartaruga. Que linda. Que linda. Olha a cabecinha dela. Olha a cabecinha. Que linda. Quero que vai ver a gotinha. É uma. Uma? É uma. É uma, gente. Você vai receber um gotinha. Gente, se apaixonado por estar de tartaruga. Estou já teve uma. Certo. Sim. Onde ela era? Naná. E gente, debaixo dos nossos maus tinha uns túneis, e ela entrava, e a mamãe tapava os buracos com planta. Ela ficava perto dos fios. E deixava às vezes um laço assim, de algumas coisas meio pretas, meio esquisitas e sujas, e nada agradável. O que ela gostava de comer mesmo? Alface, manga, tomate. Era igual a mim. Só que assim, Naná, a expressividade emocional dela, era quase zero. A gente, Naná, era um filhotinho assim. E ela tinha pintinhas vermelhas. Legal, ficar com o contato assim, cercado de natureza. Não, eles passam aqui muito. Não, pode é açaí. Quem tem açaí? Bora ver se a gente acha o açaí. Obrigada. Olha que legal! O homem ocorre erosão, lixiviação e desertificação. Quando não tem plantação, vegetação, o que acontece? A areia leva, então assoreamento. Você vê como a experiência do rio, fica o rio cheio de areia, tá vendo? Que fofo! Vai vender aqui. Ah, estão as formiguinhas levando a folhinha. Uau, interessante, né? Muito lindo. Aqui parece. Aqui é o Jardim Trópica, o espaço que finaliza a área de visitação do Jardim Botânico do Recife. destaca a planta dos trópicos utilizados em projetos paisagísticos, por sua exuberância, sendo destinado a momentos de contemplação. Aqui é um saco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o saco. Olha, tá lindo. É muito característico aqui da floresta, não é, gente? Olha o barulho gostoso. Gente, interessante essa árvore aqui, ó, mescla de cheiro. Produtos da Natura utilizam ela. Cheiro de quem? Não sei. Botânica. Um cheirinho bem especial, né? Bem, bem, bem. E um espaço pra relaxar. Pode estar, esse espaço aqui pra família. Falei. É, está chegando a hora de comer. Já chegou, né? Faz tempo? Chegava isso. É, cara com fome. Fasteada. Sem fome. Sorrindo. Não, não, não sorri. É que sobrancelha, né? Agora, triste. Com raiva. Ah, eu consigo. Sobrancelha minha aqui, a marca. Agora, chorando. Eu sou tímida, quando eu vou te chorar. Eu fico me escondendo, né? É... Eu brilho de costas pra alguma coisa, né? Porque tem uma parede de costas. Shine. É shine. Shine? Ah, tá. Que vergonha. É... Estou me achando no meu cabelo. É? É. Gente, estamos voltando agora pra casa.